Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman e hoje a gente vai refletir pra gente, juntos né, pra gente entender se o seu relacionamento vai bem se o meu relacionamento vai bem, se o nosso relacionamento vai bem, será? Bom, Daniel Goleman diz o seguinte, esse é o título, o casamento dele e o casamento dela a infância de cada um, pois é Bom, numa noite dessas, quando entrava num restaurante, um jovem saia furioso pela porta com uma expressão terrível, logo atrás vinha uma jovem correndo, batendo desesperada com os punhos nas costas dele e gritando, seu porra, volte aqui e seja legal comigo Esse pedido pungente e incrivelmente contraditório, dirigido às costas, que se afastavam É típico do padrão mais comumente visto em casais cujo relacionamento não vai bem Ela procura atrair e ele se retrai Os terapeutas conjugais há muito observaram que, quando os casais procuram terapia estão nesse padrão de atração, ele reclamando das exigências e explosões irracionais dela e ela se queixando da indiferença dele ao que ela diz Esse final de jogo do casal demonstra que, na verdade, há realidades emocionais paralelas na vida de um casal A dele e a dela As raízes dessas diferenças, embora em parte biológicas, podem ser identificadas na infância no mundo emocional onde vive o menino e no mundo emocional onde vive a menina Muitas são as pesquisas que tratam desses diferentes mundos cujas muralhas são reforçadas não só pelo tipo de brincadeira que meninos e meninas preferem mas pelo temor que tem as crianças pequenas de serem alvo de gozação por terem uma amiga ou um amigo Um estudo sobre a amizade na infância revelou que metade dos amigos de crianças de 3 anos é do sexo oposto Para as de 5 anos, são cerca de 20% E aos 7 anos, quase nenhum menino ou menina tem um melhor amigo que seja do sexo oposto Esses universos sociais, separados, poucos se cruzam até que os adolescentes comecem a namorar Nesse meio tempo, meninos e meninas aprendem de forma muito diferente a lidar com as emoções Os pais em geral falam sobre sentimentos com exceção da raiva mais com as filhas do que com os filhos As meninas recebem mais informações sobre emoções do que os meninos Quando os pais inventam histórias para contar aos filhos em idade pré-escolar empregam mais palavras de cunho emocional quando se dirigem às filhas e não aos filhos Quando as mães brincam com seus bebês demonstram determinadas emoções se o bebê é menina mas não se é menino Quando as mães falam com as filhas sobre sentimentos falam com mais detalhes sobre suas próprias emoções do que o fazem com os filhos Embora com eles entrem em mais detalhes sobre as causas e consequências de emoções como a raiva provavelmente contando uma história com o objetivo de alertá-los Leslie Brody e Judith Hall que fizeram um sumário de pesquisa sobre diferenças de emoções entre os sexos sugerem que pelo fato de desenvolverem a fala mais cedo que os meninos e as meninas têm mais desenvoltura na expressão de seus sentimentos e são mais hábeis que eles no emprego de palavras para aliviar e substituir reações emocionais como por exemplo brigas corporais em contraste as pesquisadoras observam Meninos que não são estimulados a verbalizar suas emoções podem vir a ter pouca consciência tanto de seus próprios sentimentos quanto dos sentimentos dos outros Em torno dos 10 anos, meninas e meninos são francamente agressivos chegados ao confronto aberto quando ficam zangados aos 13 anos ocorre uma reveladora diferença entre os sexos as meninas se tornam mais capazes que os meninos em planejar ardilosas táticas agressivas como por exemplo isolar os outros fazer futricas e cometer vingancinhas dissimuladas os meninos em geral continuam brinquentos ignorando a utilização de estratégias mais sutis essa é apenas uma das muitas formas como os meninos e depois homens são menos sofisticados que o sexo oposto nos atalhos da vida afetiva quando as meninas brincam juntas o fazem em grupos pequenos e íntimos onde é enfatizado o mínimo de hostilidade e valorizada cooperatividade os meninos brincam em grupos maiores com ênfase na competição pode-se ver uma importante diferença de comportamento entre meninos e meninas quando a brincadeira é interrompida porque alguém se machucou se o menino se machucou fica irritado espera-se que saia e pare de chorar para que a brincadeira recomece se o mesmo acontece entre as meninas a brincadeira para e todas se voltam para ajudar a menina que chora essa diversidade de comportamento na brincadeira resume o que Carol Gilligan de Harvard aponta como uma desigualdade importante entre os sexos os meninos fazem questão de serem independentes autônomos e durões as meninas por outro lado se consideram como parte de uma teia de ligações por isso os meninos se sentem ameaçados diante de qualquer coisa que ponha em dúvida sua independência enquanto as meninas se sentem ameaçadas pela possibilidade de uma ruptura em seus relacionamentos como observou Deborah Tannen em seu livro You Just Don't Understand essa diferença essa diferença essa diferença de visão de mundo sinaliza para o que os homens e mulheres querem e esperam de uma conversa onde os homens gostam de falar de coisas e as mulheres buscam uma ligação afetiva em suma, esses contrastes no aprendizado das emoções promovem aptidões bastante diferentes as meninas tornam-se capazes de captar sinais emocionais verbais e não verbais de expressar e comunicar seus sentimentos os meninos são hábeis em minimizar emoções que digam respeito à vulnerabilidade, culpa, medo e dor a comprovação dessa diversidade de comportamento é muito forte na literatura científica centenas de estudos constataram, por exemplo, que a média das mulheres é mais empática que os homens pelo menos no que respeita a capacidade de interpretar sentimentos não expressos de alguém através da expressão facial, tom de voz e outros indícios não verbais do mesmo modo, é geralmente mais fácil identificar os sentimentos do rosto de uma mulher que no de um homem embora não haja diferença na expressividade facial de meninos e meninas muito pequenos à medida que passam pela escola primária é... à medida que passam pela escola primária os meninos se tornam menos expressivos e as meninas mais isso pode em parte refletir outra diferença fundamental as mulheres em média sentem qualquer tipo de emoção com maior intensidade e são mais voláteis que os homens nesse aspecto as mulheres são mais emocionais que os homens tudo isso quer dizer que de uma forma geral a mulher chega ao casamento preparada para exercer o papel de administradora das emoções enquanto os homens se casam sem esse ferramental que enfim será muito importante para que o casal se mantenha unido na verdade o que as mulheres e não os homens consideram mais importante no relacionamento conforme relatado em estudos sobre 264 casais é a sensação de que o casal tem uma boa comunicação Ted Houston, psicólogo da Universidade do Texas após ter realizado uma profunda pesquisa sobre casais para as mulheres intimidade significa discutir tudo sobretudo a própria relação a maioria dos homens não entende o que as mulheres querem deles eles dizem eu quero fazer coisas com ela e ela só quer falar Houston constatou que durante o namoro os homens eram mais disponíveis para uma conversa no nível de intimidade requerido por suas futuras esposas mas depois de casados com o passar do tempo sobretudo em casais mais tradicionais não mais queriam ter esse tipo de conversa com as esposas achando que a proximidade significava apenas fazer coisas juntos a jardinagem por exemplo e não a discussão de problemas esse crescente silêncio por parte dos maridos se justifica em termos pelo fato se é que podemos afirmar alguma coisa de que os homens dos homens serem mais polianescos em relação ao estado de seu casamento ao passo de que ao passo que as mulheres ficam mais ligadas em questões problemáticas no estudo sobre o casamento verificou-se que os homens tem uma visão mais cor-de-rosa que as mulheres em praticamente tudo o que ocorre no relacionamento do casal sexo com os homens finanças ligações com parentes do outro cônjuge como um escuta o outro até onde suas faltas suas falhas contam as mulheres em geral são as francas sobre suas queixas que os maridos sobretudo em casais infelizes basta combinar a visão cor-de-rosa que os homens têm do casamento com sua aversão a confrontos emocionais para que entendamos porque as mulheres tantas vezes se queixam de seus maridos que se queixam de que os maridos tentam se esquivar da discussão sobre coisas perturbadoras no relacionamento claro que essa diferença entre sexos é uma generalização e não se aplica a qualquer caso um amigo psiquiatra reclama de sua mulher porque ela reluta em falar sobre emoções cabendo a ele levantar esse tipo de questão isso é um exemplo a dificuldade que os homens têm em falar sobre problemas no relacionamento é sem dúvida agravada por sua relativa falta de competência para interpretar expressões faciais de emoções as mulheres por exemplo são mais sensíveis a uma expressão triste no rosto do marido do homem do que vice-versa por isto é que a mulher tem de ficar muito triste para que o marido para que o homem possa ao menos notar seus sentimentos e ainda muito mais triste para que ele indague da razão de sua tristeza há implicações nesse abismo que existe entre os homens e mulheres em matéria de emoção que se vão refletir na maneira como os casais lidam com as queixas e discordâncias que qualquer relacionamento íntimo inevitavelmente gera na verdade questões específicas como a frequência com que o casal faz sexo como disciplinar os filhos ou sobre o orçamento familiar não são o que faz ou rompe o casamento o que é importante é como o casal discute esses pontos sensíveis é suficiente chegar a um acordo sobre como discordar para garantir a sobrevivência conjugal homens e mulheres tem de superar as diferenças de sexo inatas ao abordarem emoções perigosas sem isso os casais ficam vulneráveis a problemas emocionais que acabam fazendo ruir o casamento como veremos é muito mais provável que essas rachaduras apareçam se um ou os dois parceiros tem certos déficits de inteligência emocional bom gente ficamos por aqui por hoje espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu um grande beijo a todos Deus abençoe e até a próxima tchau 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 tchau